Tomás Araújo, que tem ganho de espaço nas opções de Roger Schmidt e que é visto como o próximo titular da defesa do Benfica, nasceu em Vila Nova de Famalicão e começou a jogar futebol em um clube esperto de sua casa. Passou pelo Operário Famalicão, pelo Palmeiras e pela Academia da Evolution Soccer, que tinha uma parceria com o Benfica e foi fundamental para em 2016, com 14 anos, ingressar na formação da equipa da Luz. Depois de subir nas camadas nobres do clube e ter representado a seleção portuguesa de sub-17, Araújo tirou-se na equipa B do Benfica em 2020 e em dezembro de 2021, com 19 anos, na equipa principal. sendo titular num jogo da Taça da Liga. Nessa mesma época, o jovem venceu a final da Ute League, diante do Salzburgo, onde fez dupla com António Silva e venceu também o campeonato de sub-19. Seguiu-se o empréstimo por uma temporada ao Gil Vicente, tornou-se logo titular da equipa e fez a sua estreia contra o Zé Alcumar na Liga Conferência. No final da temporada, foi convocado para o campeonato europeu de sub-21 e após ser eliminado nos quartos finais, Tomás Araújo regressou ao Benfica. O camisola 44 passou a fazer parte do plantel principal e tem ganho de espaço nas opções de Roger Schmidt, inclusive a lateral-direita, como aconteceu na sua estreia na Liga dos Campeões ao substituir a lesionada Alexandre Bá no jogo contra o Inter de Milão. O presidente Rui Costa tem rejeitado todas as propostas que têm surgido, porque a defesa é considerada uma das peças mais importantes para a próxima época.